Música 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 Meu irmão, estou vendo coisa Ou vai passando o Batman aqui, Nazara O Batman Música 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 Olha aqui, TV Batman Canindé está assistindo a gente aqui, está mandando seu boa tarde Pois é Eu a gentileza e o quanto a gente recebeu da parte dele, sabe Espalhamos mensagens, demos chocolates Foi muito bacana Eles mesmos disseram Quando vocês virão outra vez Porque foi muito interessante Olha, nós estamos vendo aí, continua PV Soltando aí as imagens Fotografias que foram Feito no registro Agora há poucos instantes Eles saíram de lá e vieram direto para cá Olha para a TV Olha o banner, olha só aí O contato deles lá no lar dos idosos Como foi interessante, viu Aí O Batman também Fez a festa lá com os idosos O Batman Ah, tá certo Aí o Batman, que coisa boa O Batman O Batman, depois de dois anos Precisava de um super amigo De uma pessoa que o ajudasse E o acompanhasse nessa batalha Foi de onde surgiu O primeiro super amigo Superman Depois vieram os outros super heróis Para, juntos, trabalharmos Para, juntos, trabalharmos Não temos tempo Não temos tempo Eu entendo O Batman Artemis 그런 En A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL